Como você viu hoje aqui no NBR Notícias, foram lançadas novas medidas para incentivar as exportações brasileiras. Mas os empresários já contam com apoio para divulgar os produtos no exterior. É a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. E segundo a Apex, 97% do público consumidor está fora do país, o que significa um mercado em potencial para os nossos empresários. Fazer pedidos, consultar catálogo de produtos, controlar o estoque. Essas são apenas algumas funcionalidades desse software. Programa de computador desenvolvido por uma empresa brasileira que tem sede na capital paulista. Esse software já está nas mãos de vendedores e prestadores de serviço de 17 países. São 45 mil usuários. Para incrementar a exportação do produto, a empresa recebeu apoio da Apex. Estudos e análises de mercado. Planejamento estratégico para promover o negócio. Em 2011, com o auxílio da Apex, a gente viabilizou a montagem do nosso escritório em Miami. E a partir dessa experiência, a gente começou um trabalho de efetivamente conquistar outros clientes na América Latina, principalmente, que era um foco inicial. E aí, com todo o apoio da Apex e outros parceiros que a Apex trouxe para nós em torno disso. Nós temos hoje em torno de 170 funcionários e 15% da receita da empresa hoje já vem das operações que nós vendemos fora do país. Uma das funções da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, é apoiar as empresas que exportam ou querem vender produtos para o exterior. Esse trabalho é feito em parceria com associações empresariais que representam os setores produtivos, como alimentos, bebidas, agronegócio e construção. A Apex também trabalha para atrair investimentos estrangeiros em setores estratégicos da economia brasileira. Nós temos nove escritórios em todo o mundo. Esses escritórios, junto com missões comerciais e com mais de mil eventos por ano, têm a função de pegar pela mão as empresas que queiram exportar, associá-las com seus parceiros e assemelhados e colocá-las em contato com o mercado internacional, onde estão seus compradores. A pequena, média ou grande empresa que queira exportar ou os estrangeiros que tenham interesse em investir aqui no Brasil podem entrar em contato com a Apex pelo site www.apexbrasil.com.br www.apexbrasil.com.br